Deus tem um plano em cada criatura Aos astros ele dá o céu A cada rio ele dá um leito E um caminho para mim terá sol A minha vida eu entrego a Deus Pois o seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar Irei Em seu querer Encontro paz na vida E bênçãos que jamais usei Embora venham lutas e tristezas Tenho fé que Deus me guiará A minha vida eu entrego a Deus Pois o seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar Irei 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 A CIDADE NO BRASIL